Música Dead Space foi lançado originalmente em 2008 e teve uma produção algo conturbada, uma vez que Electronic Arts não acreditava que o género de terror significasse vendas. O certo é que Bioshock, lançado um ano antes, revelou-se um grande sucesso e o jogo de Vistoral Games acabou por ser editado. E claro, um sucesso que originou uma trilogia de jogos. O ambiente aterrador da base espacial Ishimura, com um tom que misturava aliens com os jogos de horror vistorais da Shinji Mikami, resultou numa aventura claustrofóbica repleta de cenas que nos fazem pular da cadeira. A equipa disse que manteve três pilares essenciais do jogo original. O horror sempre presente, a experiência sem interrupções e os elementos de gameplay criativos, que foram de facto os elementos de diferenciação de outros jogos de terror. Isso significa que Ishimura está mais detalhada, sem perder a sua identidade. Sentimos que regressamos ao mesmo lugar. Por outro lado, esta atualização torna o jogo bastante atual. As suas mecânicas continuam divertidas e intensas, o que significa que quem nunca jogou o título original vai sentir que está de facto a jogar um novo jogo. E isso nem sempre se consegue transmitir num remake, quanto mais num remaster. A história é basicamente a mesma, com o jogador novamente a assumir Isaac Clarke, um engenheiro que chega a Ishimura para fazer trabalhos de reparações. E é aqui que o jogador vai notar a principal diferença do original. A personagem tem voz. No primeiro jogo da série, estamos perante um protagonista mudo, tendo misteriosamente ganho voz nas duas sequelas. E o estúdio recuperou o mesmo ator, o Gunnar Wright, para dar voz à personagem. Excelente sentido de oportunidade, sem dúvida. A nave, como sabemos, foi totalmente invadida por monstros conhecidos como Necromorphs. Estes absorvem os humanos, transformando-se em formas aterradoras. São poucos os elementos da tripulação de sobreviventes, e de alguma forma a namorada de Isaac está também a bordo. Assim, além de ter de sobreviver, Isaac tem de encontrar a sua cara a metade, recebendo algumas atualizações via mensagens. O estúdio introduziu algumas variações na narrativa. Ou melhor, algumas novas camadas, de forma a expandir o seu lore. Há mais diálogos, mais protagonismo das personagens secundárias, e foram introduzidos novos documentos de texto e até certas missões paralelas. A imprensa decidiu fazer mesmo alguns ajustes, assumindo maior consistência deste jogo, com o Dead Space 2 e 3, como deixando a dica de que pode haver remake de toda a trilogia. Houve ainda algumas alterações no sistema de melhorias das armas e num fato especial, utilizando os pequenos nodos espalhados pela nave. Outro detalhe interessante na renovação diz respeito às áreas de ação de gravidade zero. No jogo original, apenas era possível saltar entre as plataformas e as paredes. O estúdio inspirou-se agora nas mecânicas dos jogos seguintes, e introduziu um sistema de movimento de voo livre, sem gravidade. São sessões bem interessantes e divertidas. De forma a expandir um pouco mais a aventura, o jogo oferece agora também um pouco mais de backtracking, com certas portas ou baús com limitação de credenciais por nível. Apenas pode abrir quando tiver acesso ao respectivo nível de segurança. Isso significa também novos puzzles e interações com novos elementos, que modificam ligeiramente o tom da aventura. Obviamente que o guia, o caminho que é assinalado pela luva, continua a ser muito conveniente. Impressionante é o novo sistema anatómico das criaturas. Sabemos que os braços e as pernas são os pontos fracos, mas antes de os arrancar fora vemos as diferentes camadas, entre músculos e os ossos, dando uma perspectiva mais visual de onde podemos apontar. As armas são fora do convencional, como sabemos, recordando que estas são essencialmente ferramentas de mineiro. O plasma cutter continua a ser a principal e a minha favorita, funcionando bem contra praticamente todos os inimigos, mas vai encontrar lança-chamas, cortador de laser de minério ou lança-serras. Mas o elemento mais divertido e eficaz continua a ser a nossa luva com capacidades silicinéticas, que permite apanhar e arremessar objetos contra os inimigos, incluindo os explosivos, extintores e as botijas. As munições devem ser guardadas religiosamente, por isso há que optar por utilizar os elementos do cenário. Além disso, é possível retardar o tempo com o mesmo poder, significando abrandar os ataques dos inimigos, em diferentes abordagens estratégicas. Obviamente que os ataques melee, sobretudo os famosos stumps com as botas, continuam a ser úteis e satisfatórios. Salientar ainda que a motivo introduziu novas opções de acessibilidade para abranger jogadores com limitações físicas, incluindo ferramentas de altonismo, narração de menus e outras mecânicas. E para os mais sensíveis, é possível ativar os avisos de conteúdo mais viscerais. E como é praticamente impossível de fazer o upgrade do fato de armas numa primeira aventura, o jogo oferece também um novo modo New Game Plus, para tentar tudo de novo, em maior dificuldade, mantendo os recursos amilhados até aqui. Não sendo um fã de remake ou remaster de jogos, preferindo deixá-los guardados na memória, este regresso a Dead Space é uma agradável experiência. O jogo continua atual, mantém mesmo o nível de tensão e horror, mesmo lembrando de algumas cenas originais. É um jogo sobretudo direcionado a quem nunca jogou o primeiro título original, com todos os recursos atuais gráficos e sonoros, mas poderá ser uma viagem nostálgica e aterradora, também para os velhos fãs da série. A CIDADE NO BRASIL